Fala minha nação, partiu Alagoinhas, vlog, Bahia e Atlético de Alagoinhas, estou aqui ó, estação aeroporto, a galera já está ali já, todo mundo vai com a gente, galera da caravana mil grau, estamos juntos, a agonia vai começar agora, eu tinha certeza que vocês tinham bebido a descansar, quanto é meu parceiro, quanto é? 30, 30 Alagoinhas, promoção, a agonia vai começar agora ali ó, tem vagas aí meu parceiro, pode vir que dá tempo ainda, vem nação, estamos juntos, não esqueça hein, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, bora Alagoinha, partiu, Vem cá meu parceiro, tá bom aí ou cabe mais? Lá ele, ó, tá esperto, joguei você no barril, aqui é o seguinte, 1x0 Bahia, 2x0 Bahia, 3x0 Bahia, nota, vem cá meu parceiro, tá bom ali ou cabe mais? Rapaz se cabe eu não sei né, mas se você dizer que tá bom, tá bom? Ele disse que tá bom viu, Ciro, 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 tá bom aí pra você ou cabe mais? Lá ele, olha aqui ó, já tão bebo? Não, não, a gente nem bebe, tá bom ali ou cabe mais parceiro? Lá ele, cabe aí, tá todo mundo esperto, lá ele lá, cabe aqui? Lá ele, quanto é o jogo hoje meu parceiro? 1x0, não vem com suas maluquices, gol de quem? Gol de domingo! Perdemos! Hoje é gol de... Gol de quem meu parceiro? Diego Rosa! Não, não, Diego Rosa e o outro vai ser daquele bivetinho que joga pra caralho! Rode é Gabriel! Gol de Roger! Vem cá velho, gol de quem hoje? Diego Rosa! Ele vai entrar em campo? Mas claro meu filho, você é doido aí! Ele tá bem? Tá bem, o homem tá voando! Tá grandão! Sem medo de nada! Diego Rosa, olha lá, a caixa daqui é só intenção, viu? Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Não porra! Rapaz, você não disse que ia parar pra mijar rapaz? É isso, mas porra, entendeu véi? Aproveitei! Acho amigo! Amigo, meu parceiro, meu parceiro aqui! E aí disse ele aqui pra não se acanhar, se ele quiser parar pra fumar um cigarrinho, te pularam, meu parceiro! Pelo certo! Indúcio, Jorge Araújo é o erro! Esquece! Esqueça tudo! Qual foi aí, BH? O que é que tá rolando aí, BH? Vai regar o pé de... Tá aí esperando! Para aí! Para aí, para aí! Para aí, para aí! Para aí, para aí! Para aí, para aí! Segura na... E aí, segura na porra de barreira! Tá mais perto do que o Sol. Que o Sol e Salvador! Puxa, tá aqui, é mais perto do que o Sol. Aleuz Alembro da Fonte Nova, camelô, vendendo camisa a 10 reais, pá! Porra, cê! Bora, Bahia, ver porra! Você não vai diferenciar demais! Você é maluco? Bahia é o mundo! É só você! Eu sou de Salvador! Eu sou Bahia na área, canal! Eu sou Bahia na área! Eu sou Bahia! Eu sou Bahia! Eu sou Bahia! Alô Bahia! Canal, eu sou Bahia! Eu sou Bahia! Somos da turma Tricolor! Somos da voz do campeão! Somos do povo do amor! Ninguém nos vence em vibração! Vamos, amante e escadrão! Vamos ser nós o vencedor! Vamos conquistar mais um pedo! Bahia! 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 Ouve essa voz que é seu alento! Bahia! 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 Vai! Mais um! Mais um Bahia! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! É assim que se resume a sua história! Sobam! Somos da turma Tricolor! Oh! Oh! Aqui é a Lagoinha! Esparra invadiu a Lagoinha também! Vão lá! Vão lá! Liguei nos dedo em vibração! Somos serás do vencedor! Somos serás do vencedor! Vamos conquistar mais um pedo! Bahia! 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 Oh! Essa voz que é seu alento! Bahia! 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 É isso aí que vocês estão vendo aí! Bahia! Torcida do Bahia invade! A torcida do Bahia invade! Não importa! Onde o Bahia for jogar! Basta lá! Já estou aqui! Estádio aqui! Carneirão! O sol aqui! É um sol para cá! O sol é diferenciado demais! Torcida do Bahia invadindo aqui! Mais torcedores chegando! Onde você olha tem torcedor do Bahia! Vamos que vamos! Vamos que vamos! E aí meu parceiro! Estamos aqui em Alagoinhas! Está confiante para hoje? Time ainda alternativo! E aí? Mas é Bahia né? É Bahia! Não pode deixar de confiar! Estou confiante! Eu vim! Primeira vez! Caravana! Nunca saí de cidade da Fonte Nova para poder ir para cá! Primeira vez! Eu espero que venha com o pé quente hoje! Que a gente possa triunfar! Independente do placar! Eu espero que seja 1x0! Tá bom! 1x0! Vamos! Bora! Bora Bahia! É aqui hein! Em Baixada de Alagoinha! Estamos juntos! Fala minha nação! Estamos aqui com torcedor! Como é seu nome? Mateus! Mateus... Está confiante para hoje esse Bahia? Muito confiante! Arrisa com o placar para hoje? 2x0! 2x0! Gol de quem? Rapaz, não é meu futeu não. Olha, Gabriel, menino da base, vai brilhar hoje? Pode ser. Tamo junto, meu parceiro. Valeu. Fala, nação. Vou aqui entrevistar torcedor do Confiança. E aí, meu parceiro, você veio de onde aqui para assistir o jogo do Bahia? Eu sou de São Cristóvão, Sergipe. Vim assistir o Bahia aqui. Saí de lá. Vim assistir o Bahia aqui na Lagoinha. Torcedor do Confiança. Vim torcer para o Bahia. Aqui é Bahia, pô. Aqui é Bahia. É isso aí. Tá vendo aí? O Bahia é o mundo, pô. O Bahia é o mundo. O Brasil começou na Bahia. Um abraço. Valeu, tamo junto. Galera, eu já tô aqui dentro do estádio. Rapaz, o sol daqui não é normal, não. Não, acredite, velho. Esse sol aqui não é normal. Esse sol aqui, ele não tá sozinho. Esse sol daqui de Lagoinha não tá sozinho, não. Olha lá, ó. Estamos aqui já dentro do estádio. O jogo vai começar daqui a pouco. O time do Bahia já está ali em campo, aquecendo. E agora eu vou colocar imagens pra vocês lá. E agora eu vou colocar aqui. Eu, ó, vou colocar aí. Eu vou colocar aqui. Eu vou pegar minha procura. Esse, aí eu vou pegar aí. E agora eu vou colocar aqui. E nunca ganhou de ninguém Bom, um minuto de jogo, o primeiro ataque do Bahia é 1 a 0 Eu não consegui nem gravar o gol, mas o importante é que é 1 a 0 Bahia E a torcida está aqui daquele jeito aí Não importa o que diga, sempre estarei contigo Minha paz já tricou, e no peito esquadrão Ponte Nova a lhe esperar, vai começar a festa Já 6 minutos deve ter de jogo O jogador do Atlético de Alagoas subiu sozinho Empatou o jogo, falha da defesa do Bahia Como sempre Menos de 10 minutos, 2 gols já no jogo O jogo começou no ritmo alucinante Vamos lá Bahia, vamos lá Bom, 10 minutos de jogo E o Juizinho deu o pênalti para o Bahia Ou seja, em 10 minutos a gente tem a oportunidade de ter saído 3 gols na partida Graças a Deus que é para o Bahia Bora agora aguardar a cobrança Torcer para fazer o gol, vamos lá Bora Bora Aaaaaah 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 Bom, gol do Bahia, 2x1, e agora é Bahia, segura a onda, né? Segura a onda aí. O placar que eu falei de 2x1 já era, né? Porque deve sair mais bom nesse jogo. Mas, pô, estamos na frente, 2x1 Bahia, vamos que vamos. Bahia, 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 Bahia. Libera a energia, o terror vai começar. Capando o sanguíno, dançam pra zoar. Libera a energia, o terror vai começar. Bahia, o terror vai começar. Ah, 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 o terror vai começar Ah, 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 o terror vai começar Ah, 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 o terror vai começar E vamos, e vamos, e vamos, vamos Vamos, vamos na era Nessa tarde E vamos, e vamos, e vamos, vamos A gente tem ligação Vamos a manter essa dor Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Valeu, valeu, valeu Vou pensar você é seu alento Valeu, valeu, valeu Tá tudo doido, tá tudo doido Eu vou cantar um jogo de Deus Pra você vencer Valeu, valeu, valeu Arrepiou Vem, você vai perceber Que o Bahia nasceu pra vencer Contrista no Brasil Vai perceber Vai perceber que o Bahia é O time a mais de mim E o meu amor E o meu modelo Que o Bahia é Eu sou tricolor Eu sou, eu sou Bahia Eu sou, sou tricolor De coração Eu sou Bahia Eu sou tricolor Eu sou, eu sou Bahia Eu sou, sou tricolor Não vou cá Arrepiou Vem, você vai perceber Que o Bahia nasceu pra vencer Conquistando o Brasil Vai perceber Vai perceber que o Bahia é O time a mais de mim E o meu amor E o meu amor pelo esquadrão É o maior que já se viu Eu sou, eu sou, eu sou Bahia Eu sou, sou tricolor De coração Eu sou Bahia Eu sou, eu sou tricolor Eu sou, eu sou, eu sou Bahia 25 minutos Bahia 2 Atlético de Alagoas 1 E o juiz parou o jogo Sol tá muito quente Parada técnica Pra poder os jogadores Beber uma água Refrescar Tá muito quente Muito quente Segue 2 a 1 Bahia Minha torcida não para Bora, bora A defesa do Bahia É horrível Não é possível Toda hora o Atlético chegando Agora você é esse, velho Essa é a defesa do Bahia É o teu Sem condições Toda hora o Atlético tava chegando Toda hora O gol tava ficando maduro já 2 a 2 E no peito esquadrão Onde nova espera vai começar a prestar Bom, final de primeiro tempo Atlético de Alagoas Atlético de Alagoas 2 Bahia 2 E uma curiosidade aqui pra vocês É, o pessoal tá liberando A gente sair do estádio Pra comprar alguma coisa E depois entrar Mostrando um ticketzinho Primeira vez que eu vejo isso Em estádio Mas falando do primeiro tempo Não foi um primeiro tempo legal A defesa do Bahia Muitas falhas Muitas falhas E assim O jogo tá mais pro Atlético Do que pro Bahia Na minha opinião O sol tá demais Eu acho que isso também Como eu falei no início do vídeo Isso ia prejudicar os jogadores Vamos ver se agora Com o sol mais baixo No segundo tempo Os jogadores conseguem mais Porque Tá complicado Pra gente na torcida Pros jogadores Então Vamos ver Se esse segundo tempo Vai melhorar Tamo junto Bom, começou o segundo tempo Pessoal passando mal Não tem água Né Complicado, velho Infelizmente O pessoal aqui Não se preparou Pra receber a torcida do Bahia não Só tem Só tem cerveja E olha lá Não tem uma água Não tem um suco Não tem nada Eu achei essa água aqui E vou guardar Com todas as minhas forças Até o final do jogo Bora lá, bora lá Não tem uma boa Eu met будou o prazer Eu memero É um dia Vou boutonneo O que é o outro tem? É um dia É um dia Eu meto O tema doANS Música 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 Bom, segundo tempo, Bahia 2, Atlético de Alagoas 2 Enquanto o time lá no campo não vale muito bonito A torcida aqui, volta pra alenhar, meu irmão A torcida do Bahia é diferenciada demais Vocês estão acompanhando Música Rapaz, essa torcida aqui é diferenciada demais Você é maluco, rapaz Música 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 Vamo! 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 Acaba aí, caralho! 3x2 Bahia, agora tem que segurar, né? Tem que segurar agora aí, né Bahia? Vai tomar gol de novo? Vai empatar de novo? 3x2, agora segura! Bora! Bora que o bate precisa ganhar esse jogo! E a Bahia não para, a Bahia não para! A Bahia é imparável! A Bahia é imparável! A Bahia é imparável! Barreira! 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 E derrotar, vamos, vamos, tricolor Vamos ganhar, sua torcida te apoia E não para de cantar o que eu quero Vamos, vamos, vamos E atinguei, voltei pra correr O barradão, soltava boa Os alambrados eu arrebentei E atinguei, voltei pra correr O barradão, soltava boa Os alambrados eu arrebentei Tá de mal, top é mal Tá tudo fluindo, tá bandido Pô de pesadão, do Iguê passa mal É só porra louca Vinha de frente da top, só tem piruta Os amigos tem o papo e ninguém segura Tô dando pão de papista, nós tá pra roda Tão pade pra cima Que pode espanar pra todo mundo O barradão, pado e quebrando tudo Vem da monta, top é maluco Vem do Iguê passa maluco E aí, 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 aí Eu sou, eu sou Bahia Bom, Atlético de Alagoinhas empata novamente o jogo 3x3 Difícil, velho Essa defesa do Bahia Eu nem vi como foi o gol, pra falar a verdade Eu tava de costa Mas, empate novamente A torcida do Bahia não para A torcida não para A torcida do Bahia, ela, não adianta Ela continua, continua Apoio não vai faltar Apoio não vai faltar, nunca Apoio nunca falta Mais o time Quantos minutos? Vamos pra cima 38 minutos Vamos pra cima, vai dar tempo Vamos pra cima, vai dar tempo 38 minutos Empate A torcida tá aqui, ó A torcida não para Mais o time em campo Vamos lá, Bahia, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, não Vamos lá O que é que é que aícia? Olha lá Vamos lá vielmos Olha o jogo, Atlético de Lagoas 13, Bahia 3, Bahia fez 1x0, tomou empate, fez 2x1, tomou empate, fez 3x2, tomou empate. Graças a Deus, não é esse time que vai jogar o resto da temporada dentro do campeonato baiano. Time sub-20, time alternativo, e com jogadores titulares voltem logo, porque tem condições, esse time não tem condições de manter no campeonato baiano nem nas outras competições. A torcida do Bahia é de parabéns, a estácia, não parou um minuto, toda hora gritando, e agora aguardar aqui a torcida visitante sair para poder a gente ser liberado. Daqui a pouco eu volto e faço um resumo melhor desse jogo aí, tamo junto. E aí A E aí E aí E aí E aí E aí